E é igual o que eu falei, bota o zumbi, beleza? Não, não, o zumbi pode pegar a coleta de capa se quiser, é melhor. É, pô, se vocês que são zumbis se matar, vai ficar mais fácil pra nós, véi. Vocês não podem ir. Já dropa a roupa no lobby, já dropa a roupa, já dropa a roupa todo mundo aí. Aí, ó, tem uns caras aqui, os caras gold aqui, os inscritos mitos é assim, os caras já estão dropando a roupa já, os caras já sabem como é que é o jogo. Olha o tantinho de pelada já. Olha o tanto de cara pelado, viado, olha o tanto pelado aqui já. Pode ficar de sapatão. Pode levar, pode levar. Tem sede aí. Olha aí que merda, véi. Tem que ficar de sapatão ali, foca a testa dele. Foca a testa, meu piru. O cara gritou lá, véi. Vou cair um pouquinho mais pra eu tirar a roupa, véi. Eu vou me fuder aqui, os caras vão que me matar. Se você tiver de roupa, os zumbis vão te comer, véi. Você tem que tirar a roupa, véi. Ah, não deu tempo. O meu jogo é como esse marido. Já era, vou te comer. Nossa, olha pra trás, olha pra trás. Olha pra trás, mano. Caraca. Tá travando tudo, tá travando esse nome aqui. Tá travando muito, baraca. Ai, tem um monte de zumbi aqui já, não. Pode pegar, já tô vendo um de roupa. Ai, o zumbi já me achou. O zumbi me achou aqui. O zumbi me achou aqui. Me ajuda. Ele tá comendo atrás de mim. Ai, ai. Nossa, eu tô muito lagado, véi. Não consigo... Mano, eu tô muito lagado, véi. Mano, não dá, véi. É muita gente... Muzi. Muzi. Tem um monte de zumbi dentro da arena. Eles tomaram conta da arena, fuzi. Tem cara pulando de paraquedas aí. Fica na arena, Lampião. Não sai não, viu? Fica de roupa ali, morra. Forra ele, forra ele. Ai, ai. Eu soube, tô me mordendo aqui. Ai. Ei, pô. Tô lá tirando... Tô lá tirando em mim aqui, pô. Tô lá tirando em mim, pô. Ai, ai. Tem um monte. Tem um monte. Me ajuda aqui, fuzi. 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 Me ajuda aqui, fuzi. Fuzi, me ajuda aqui, fuzi. Nossa, o tanto, véi. Fuleiro, fuleiro. Tuas costas, fuleiro. Tuas costas, fuleiro. Ai, fudeu. Nossa. Mano, tem muito, mano. Que isso? Ah, vou pegar uma, não tem uma. Não tem uma aqui, galera. Meu Deus. Ô, Baraka, tem um monte de cara com arma aqui, Baraka. Mano, é só no baraka não. Ah, não, Baraka. Não dá pra ajudar não. Tá pra ajudar não. Não dá certo, Baraka. O cara tá... Calma que a gente vai banir na próxima. A primeira é pra saber quem é que tá com arma. Só isso, mano. Ah, vou morrer. Vou morrer. O zumbi vem, vou morrer. O zumbi vem, mata. Vou matar eu. Vou matar eu, meu. Vou matar, meu. Ajuda aqui. Ajuda aqui, mano. É um hit, eu morro. É um hit, eu morro, meu. Me ajuda aqui. Ganjado aqui também, cara. Meu, mano. Me ajuda, me ajuda, fuzi. Olha os caras matando os caras caídos, véi. Nossa, olha a minha vida, mano. Eu tenho que ir lá. Me defende, me defende, me defende. Eu tenho que ir lá. Oh, mas na moral. Na moral. Foi pouca gente que trollou, viu, mano? Tá bom, mesmo? Olha o tanto de zumbi que entrou aqui, mano. Nossa, lampião. Você vê... Tem uma lampião. Eu tô com uma bala. Eu tô com uma bala só, mano. Eu tô com uma bala só, mano. Pô, foi pouca gente que trollou, mano. Na moral mesmo, veio muito zumbi aqui pra arena, véi. Olha isso, o tanto de zumbi que tem aqui, mano. A galera vem peso pra cá, mano. Massa demais, né, véi? Na moral, véi. Cuida com os caras aí, véi. Olha, os caras não trollar aqui, véi. Ai, tem um zumbi. Ai, eu tô sem bala. Eu tô sem bala. Ele tá me pegando aqui, ó. Eu tô sem bala, mano. Ajuda aqui. Ai, são três. É um monte, véi. Ajuda aqui. Ai. Vai matar. Vou cair. Fudeu. Ajuda aqui, véi. Eu tô sem bala. Fuse. 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 Nossa, eu saí da arena, véi. Tô aqui na porta da arena, mano. Na moral. Nossa, eles tão vindo atrás. Ai, fudeu. Tem mais na frente, mano. Nossa, tem um monte. Ô, é um tal de rugle que tá aqui de arma, véi. Olha, me ajuda aqui, mano. Alguém com arma me ajuda aqui. Que arma, pô. Olha o cara de granada aí, ó. Calma, só a nota. Só anota os nomes desse cara aí, mano. Tá na live, mano. Os caras não vão ter como trollar. Ah, eu vou cair. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mano. Aí não dá não ficar todo mundo. Sai de mim. Sai de mim. Vem, sai. Vem, vem. 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 Tá sem munição, velho. Eu tô sem bala. Eu tô sem bala. Vem, 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 vem. Sai de mim. Sai de me desgraça. Vai, sai. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Sai de me desgraça. Sai de mim desgraça. Sai de mim no meio barato. Sai de mim. Sai de mim no meio barato. Me levanta, me levanta. Ai, meu Deus... Tem um maluco com a фильма. É uma baraca aqui. Ai, tô meio aberto. Ah, é uma. Ah, os caras tão trollando, velho. Cara. Veio ali. Caraca. Caraca se namorava, velho. O maluco com arma, tô matando geral ali, ó. Cadê o Baraka? Cadê o Baraka? O cara é muito babaca, velho. É muito, Cláudio. Nossa, mano, tem muitos zumbis correndo atrás de mim, velho. Que isso, meu guerreiro? Mano, eu preciso achar bala, velho. Ah, eu tô correndo atrás de roupa aqui de roupa aqui, nem sei quem que é. Nossa, tem de cara com um monte, nossa. Ai, meu Deus. Nossa, olha só aqui, velho. O baraka tá por um de soco, mano. Tem muito cara aqui, mano. Os caras estão com o facão, viado. Mano, corre, caralho. Tem um cara, Zod, porra. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não tem isso, velho. Ela tá me dando mó sol aqui, velho. Caraca, eu pego o baraka. Caraca, eu pego o baraka. Eu tô sem bala, mano. Eu tô atrás de cara. Aí, tá jogando na roupa ou fora. Ai, velho. Ah, não, velho. Eu pego a roupa ou fora. Enfim, tá jogando na roupa. O baraka, o baraka, o baraka. Sai, sai, sai. Sai, sai. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Pega não, pega não. Pega sim, pega sim. Sai, desgraça. Sai, porra! Sai de trás de mim! Sai de trás de mim, velho! Pô, o cara tá matando, pô! Ele foi pra lá, na direita! Olha aí, na frente! Ah, é meta, velho! Ele tá mandando o cu no seu viado! Sai de trás de mim, porra! Sai! Sai, porra! Pô, baraca, vacilou, baraca! Nossa, tem um monte de caraca! Tem um monte de caraca! Tá por um soco, galera! Tá por um soco, mano! Ai, porra! Fora, galera! Ah, mano, os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras tão me caçando... Achei! Achei! Vou pegar essa! Sai de mim, porra! Sai, caramba! Boa! Subiu, subiu! Ele tá atirando aqui fora! Quase! 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 Ele entrou, entrou! Aqui, ó! Que me animo aqui, ó! Ele lixou! Ai, ai, ai! O cara vai me dar forçada! Vai me dar forçada! Caralho, os caras não param de vir, mano! Não param, velho! Cadê ele, viado? O cara caiu, velho! Eu não acho uma voz, velho! Eu não acho uma voz, velho! Com o telefone, assim, igual do Pará, que é bom que não dá leque quando tem muita gente, assim, velho! Ah, vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Caralho! 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 Eu to igual o Ronaldinho Gaúcho no Dibre aqui, viado! Vai aproveitinha! Vamos dar pra lá! Nossa! Tem mais um monte aqui, velho! Caralho! Vamos ver que eu acho que eu vou uma coisa aqui pra me bater no nosso, velho. Caralho, eu tô ficando sem bala, mano. Pô, God, de caralho, velho. Pode não, pode não, para de me atar, me atar, me atar. Tô com uma sushi, não, velho. É, quase que me batuleu, velho. Peraí, cadê você, cadê você? Cadê você, cadê você? Ah, tô indo em internet. Ai, tem um cara pertinho de mim. Tem um cara pertinho de mim. Sem dar um morrer, eu caio, velho. Caralho, caralho. Caralho, esse rolo aqui na chata, hein. Vai dar um pouquinho. Onde tá o barra, velho? Ai, fodeu. Nossa, eu dedicaria com um cara. Cadê o ginásio, mano? Cadê o 4? Ah, o erro. Ah, o erro mortão aqui, ó. Caraca, pega o cassino, seu lixo. Cassino, velho. Vai pro cassino, vai pro cassino, pega a bala, velho. Ai, fodeu tom, cara. Ai. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Ah, a gente tá irritado agora, velho. Tá despedindo. Ó. Ah, tem ele. Ai, desgraçado. Ah, tá desligando. Caraca, com a DLC do Flash. É DLC do Flash. É meu bem. É meu bem. Ah, me de louvor, filha da систем. Ei, Vinho. Ah, não pode, Caraca. Vai no protesto. Ah, o Vini tá olhando a puta que uma merda, velho. Mistura de flash com o Ronaldinho, cara. Ah, o Vini, porra. Tá de sacanagem. Fica aí dentro, cara. Daí tem cara em cima com ar. Ah, o Vini. Matou. O Baraka morreu. O Baraka morreu. Ô, cara, na mão. É grato, Vini. É grato. Ah, o Vini. Puta que pariu. Meu amigo, aí eu corri o que sei, mano. Na moral. Ô, Baraka. Você tá louco, meu guerra. Ô, na moral, tava de speed ali, viado. Vocês viram? Vocês viram como é que o moleque é corredor, mano? Tô morrendo. Coloca no outro mapa, pô. E tira onde a gente vai pular, pô. Pra gente lutear, senão não dá. Não, pô. Mas aí perde a graça, pô. Ei, Vini. Rápido, tô morrendo. Vai ficar com a lenda daqui a horas, mano. Rápido, dívida.